Nosso rei está muito valente Porque se achou na cor Porque se achou na cor Nosso rei está muito valente Porque se achou na cor Mas ele não briga com dois marianos Porque se achou na cor Porque se achou na cor Ele não briga com dois marianos Porque se achou na cor Porque se achou na cor Nosso rei está muito valente Nosso rei está muito valente Porque se achou na cor Porque se achou na cor Nosso rei está muito valente Nosso rei está no Duvalete Porque se achou na cor Mas ele não briga com dois marianos Porque se achou na cor Ele não briga com dois marianos Porque se achou na cor Porque ele se achou na cor A CIDADE NO BRASIL